Música Fala galera, aqui é o Ghost, jogador profissional pela W7M de Fortnite E hoje estou aqui para mostrar para vocês mais um lançador da coleção de Nerf X Fortnite oficial E o lançador de hoje é o HCE Como vocês podem ver aqui, ele é realmente um lançador muito bonito e muito parecido com o do jogo E o pessoal da Nerf até pintou ele de roxo, né? Então vou dar um apelido carinhoso para esse lançador de lançador épico E eu pessoalmente gosto bastante desse lançador porque é uma das minhas preferidas do jogo Ele é basicamente de uma ação só e ele é muito simples de você usar Eu gosto bastante dele porque é literalmente só você pegar um dardo, colocar ele aqui na frente Carregar e você está pronto para lançar, velho Eu gostei bastante desse lançador porque ele é um dos mais compactos e o mais potente que tem, cara Desses compactos, eu gostei bastante mesmo Então muito obrigado Nerf por ter mandado esse lançador oficial, o Nerf X Fortnite, para eu testar Se você quiser garantir o seu, vá nas melhores lojas de brinquedos da sua cidade Que eu tenho certeza que você vai encontrar ele Fala galera, beleza? Aqui é o Outro do Mais Vídeo para vocês E dessa vez eu estou aqui com mais um videozinho de Fortnite Mas eu resolvi começar esse videozinho com vlog, né? Como de costume Eu quero agradecer todo mundo que está apoiando os últimos videos, eu tenho ficado muito feliz Muito obrigado mesmo sempre que você comenta e deixa seu like Vocês sabem, eu vejo todos os comentários Então por isso mesmo que eu resolvi começar com vlog Porque eu quero responder algumas coisas que vocês disseram nos comentários E uma delas é o seguinte, ainda está rolando promoção da ROX, né? Então se você comprar um energético você pode jogar comigo Mas eu ainda vou marcar o dia, eu ainda não gravei com ninguém porque eu quero fazer tudo numa semana só Mas enfim, muita gente me perguntou onde eu comprei meu Ultralight 2, meu Final Mouse Eu comprei um G Pro também Tem uma loja que sempre fica na descrição aí, que é a Lopes Store Se você quiser comprar algum periférico importado, eles têm E você ainda pode usar o cupom GHOSHI para desconto na compra Mano, é incrível, dá uma olhada aí na descrição E hoje o videozinho é uma partida de uma solo cash cup que eu joguei Ou seja, campeonato solo por grana Porque o último video que eu postei mostrando a minha evolução Muita gente começou a falar que eu não jogava campeonato E que eu não jogo E que... Meu Deus, GHOSHI, você é muito ruim É sério, cara, eu não acho eu melhor do que ninguém nesse jogo Eu só jogo porque eu gosto E eu quero trazer um conteúdo bacana pra vocês Então essa é uma partidinha de um campeonato, já que vocês pediram tanto Deem uma olhada, se vocês gostarem, não esquece de deixar o like aí pra ajudar o Mano Ghost E eu comecei hoje o vlogzinho onde a WCTM gravava entrevista aqui Mas enfim, é isso Fiquem com o video, deixa o like, é nóis e fui Aham, deixa eu sim Aham, deixa eu sim Aham 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 aca não constrói aqui Nossa eu perdi kill Tenho certeza que eu vou perder essa kill O cara, ele não estava aqui não Ué Aqui Eu apenas peguei a minha própria E me derrubou Ele está rindo Eu estou ótimo Fica Fica Tchau. 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 O que foi isso? 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 Uhu! GG!